Música Essa sala está vazia, esta aqui ainda não recebeu ninguém, mas essa realidade deve mudar a partir de agora. Foi inaugurado o Centro Especializado de Reabilitação, um projeto importante e amplo com uma área construída de 1.600 metros quadrados. Esse polo tem capacidade para atender a 4 mil pacientes da cidade e também microrregião, como Gavião Peixoto, Motuca, Rincão, Santa Lúcia e Trabiju. Essa aqui é uma das áreas do Centro de Reabilitação de Araraquara, uma obra de 3 milhões e 200 mil reais. Esse prédio é o primeiro do Brasil a ser inaugurado nesses moldes. Isso é um centro da rede de cuidados da pessoa com deficiência no Ministério da Saúde. É uma rede temática, assim como é a rede de cegonha, rede de urgência e emergência. Nós aqui no município, quando saiu a portaria, criando essa rede de cuidados da pessoa com deficiência, nós abraçamos, pegamos isso debaixo do braço para conseguir essa obra para o município, tanto é que essa é a primeira obra do Brasil a ficar pronta, a primeira obra do Brasil a ser inaugurada. E Araraquara é um dos quatro municípios apenas do estado de São Paulo, do anterior do estado de São Paulo, que foram contemplados com o recurso federal. Diariamente serão atendidas pessoas com deficiência auditiva em aparelhos como esse. E também física, além do serviço de reabilitação intelectual. Uma novidade segundo o gerente. Na verdade é você inserir a pessoa que tem algum tipo de atraso no desenvolvimento intelectual e tentar inserir ela ao máximo na sociedade o mais independente possível. Então a gente faz um trabalho com terapeuta ocupacional, psicólogo, neurologista basicamente, para que essa criança, esse bebê, enfim, essa pessoa que venha com esse tipo de distúrbio, consiga se inserir ao máximo na vida social dentro da sociedade. O trabalho aqui será feito com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e médicos. Para o prefeito Marcelo Barbieri, essa estrutura é uma mudança na história da cidade. Uma época funcionou no asilo, depois ficou disperso em várias unidades, e agora nós conseguimos concentrar um prédio próprio, feito com uma altíssima qualidade, com amplas acomodações, para atender toda a comunidade que tem qualquer tipo de deficiência e que precisa de reabilitação, especialmente a população mais idosa, que vai ser a grande beneficiada com esse novo projeto. É uma grande conquista, foi uma luta árdua, difícil, complexa, que envolveu muitas negociações, muitas idas à Brasília, muito empenho de toda a equipe, e a equipe conseguiu e somos vitoriosos. Durante o ato de inauguração, que homenageou o médico e ex-vereador Eduardo Lawandi, o Dudu, a Câmara esteve presente. A Araraquara consegue agora centrar, colocar aqui vários pontos que ela pagava, inclusive aluguel, ela está trazendo todos os equipamentos, juntando nesse único centro aqui, e que vai atender não só a Araraquara, vai atender cidades da região, como Trabiju, Boa Esperança, Gavião e assim por diante. Mas enfim, Araraquara tem a quantidade de pessoas que necessitam desse centro, vão ser atendidas muito mais facilmente aqui. E mais ainda, recebe o nome Dudu Lawandi. Então o centro, a homenagem ao nosso querido Dudu Lawandi, um médico aqui que prestou tanto serviço para Araraquara. Um atendimento de primeiro mundo, uma estrutura de primeiro mundo, e isso é na nossa cidade, qualidade para os funcionários atenderem bem a população. Essa obra, Claudinho, eu comparo com uma gota de leite, uma obra que vai ficar marcada na administração de Araraquara. Quem for usufruir desse espaço, ter o atendimento desse espaço, vai ver como é possível um atendimento público ser de qualidade. É isso que a gente quer para a nossa cidade. Vai atender não só Santas de Lina, atender Araraquara e a região. E dá na melhor, dá o nome do Dudu. O doutor Eduardo Lawandi foi uma pessoa que marcou. E eu fico muito feliz de ter escolhido esse lugar. Nós tínhamos aqui na frente um centro comunitário também, do CDHU, que foi desmanchado, fizemos uma praça, o prefeito nos atendeu. E essa área agora, que era uma área meio esquecida pelo município, hoje modernizou. E estamos felizes que vai atender a região. Não podemos pensar pequeno, pensar em Araraquara, pensar no bairro. Mas sim em toda a região. Vai trazer benefício. Você vê que a área comercial dessa região vai ser aumentada muito. É uma obra magnífica, de primeiro mundo. Eu fico muito contente. Porque essa é uma obra que realmente vai atender o povo. Pessoas humildes da região, que vai ser contemplado com esse novo prédio aqui de reabilitação motora, intelectual. E a gente fica muito satisfeito, porque aqui é um dinheiro bem gasto. O centro que vai a reabilitação física, intelectual, auditiva. E, principalmente, porque é pelo SUS. Vai atender aquelas pessoas que mais necessitam. Então, fora de série, o prefeito está de parabéns. Araraquara ganhou um grande presente. E vamos aguardar agora que o uso de tudo isso daqui funcione de maneira adequada. Um grande centro de reabilitação. Vai atender a cidade de Araraquara, toda a nossa região. Com muitas coisas para a população. Terapeuta, fisioterapia, neurologista, parte de coluna, médicos ortopedistas. Enfim, outras especialidades também que vai agregar aqui nesse local. Eu acho que é uma obra merecida. Eu até, inclusive, passava muito por aqui. Eu falava, gente, isso precisa ser inaugurado logo. Porque a população precisa de um espaço como esse. E melhor ainda, ter um local como esse, com o nome do Dudu Lauante. Uma pessoa especial. Eu tive o prazer de ser vereadora no mesmo período que ele. Eu nasci através das mãos dele. E ele merece. É uma pessoa... Foi uma pessoa maravilhosa. Extremamente humana. Que cuidava das pessoas. Que não se preocupava com bens materiais. Essa homenagem foi perfeita para o Dudu. Que cuidava das pessoas.